Pega, é a rua das favelas, entendeu, velho? Perereca toma pica, toma pica, perereca Quando ela chega aqui na Nova Holanda A pira é a casa de perapeta Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca, perereca, perereca Perereca toma pica, toma pica, perereca Ela faz a macete na pica, macete na pica, macete na pica E na vinha safada, o jupon de de gravida Manda a roda pra tirela, ela só quer curtir a vida Ela faz a macete na pica, macete na pica Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma pica, perereca Quando ela chega aqui na Nova Holanda A pira é a casa de perapeta Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma pica, perereca Ela faz a macete na pica, macete na pica, macete na pica Ela faz a macete na pica, macete na pica, macete na pica E na vinha safada, o jupon de de gravida Manda a roda pra tirela, ela só quer curtir a vida Ela faz a macete na pica, macete na pica, macete na pica Ela faz a macete na pica, macete na pica, macete na pica Ela faz a macete na pica, macete na pica, macete na pica Ela faz a macete na pica, 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 macete Obrigado.